Música 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 E é claro gente Que eu e a Neiva sabemos que agora é época De sorvete, de salada de fruta De milkshake, de banana split E de chocolate Mas a gente tá com uma sobremesa assim invernal Não, de chocolate, de chocolate Não tem data, né? Hoje a Carmen chegou e disse Eu tô com vontade de comer uma torta de chocolate E eu, um croissant de chocolate E aí eu resolvi que eu vou comer Uma torta, um croissant de chocolate Com chocolate, croissant de chocolate Com mais chocolate, calda de chocolate Isso é uma novidade no café? Não, a gente já tem há algum tempo Como é que ela nunca me ofereceu? As pessoas também não procuram muito As pessoas não sabem que a gente tem Então assim ó, é croissant de chocolate Com mais calda de chocolate Com mais ainda chocolate Raspas de chocolate Então hoje é perfeito Agora eu vou ter que fazer uma parte aqui Abrir um parênteses Eu estou aqui nesse café há dez anos E eu nunca tinha visto Ela nunca me ofereceu Mas eu acho que faz um ano só que a gente tá Ah é? Não sei nem se faz um ano que a gente tá com o croissant de chocolate Porque as pessoas pediram Então eu disse Vamos ter E o interessante Eu e a Carmen Estavam com tanta vontade de comer chocolate Que o Jimmy e o Flávio Levaram não sei quanto tempo Para conseguir regular essas câmeras Um ano E eu e a Carmen não aguentamos e começamos a comer Porque as câmeras são novas É que as câmeras são novas e não sabem operar direito ainda Então nós aprontando E a gente resolveu comer Porque não deu pra aguentar e esperar mais Neiva, me diz uma coisa Essa torta de negrinho e branquinho Ela é uma tradicional aqui do Capitão E é aquela torta que todo mundo ama É a torta que desde que o Café Vogue abriu aqui o total Acho que tem 14 anos Vamos fazer 15 anos Acho que 14 anos Desculpa, mas eu penso que é Nós temos a negrinho e branquinho e a Marta Rocha Sempre iguais Sempre feito bem nas pessoas Sempre iguais Super assim o bolinho É bem molhadinho, não é? Ela é espetacular Pode falar Posso? Tu deixa? Ela deixou O bolo é um espetáculo Eu não quero comer agora E é bem como a Neiva disse Eu já comi ela muitas vezes aqui no Café E ela tá sempre igual A única vez é diferente, não é Neiva? Sempre São, digamos assim, as nossas tortas tradicionais A Negrinho e Branquinho e a Marta Rocha Aquela torta que sempre, sempre temos independente Ai, é de nozes? Sim, não Quer dizer que essas ruas Essa ruas é minha Independente de inverno e verão Seja o que for Ou nozes também, né? Nozes a gente sempre tem o tempo Enfim, a gente procura manter todas as nossas tortas Pode, às vezes, até faltar alguma A de massa verde, que às vezes o rapaz não leva Que é maravilhosa Que é maravilhosa Às vezes ele também tá meio atrapalhado E não tem um dia, dois No resto a gente sempre tem Mas eu preciso dizer que essas aqui Inauguraram o Café Vogue conosco Bom, num dia quente Que nós deveríamos estar geladinho Eu estou no gelado Para o condicionado do shopping é gelado É verdade Eu estou no gelado E daí o chocolate, ele sempre cai bem, né, Neida? Eu acho que chocolate O chocolate deixa gente mais feliz Chocolate, exato Se é inverno, verão, não importa Se é verão, come de cola gelada, faça alguma coisa E no shopping, como a temperatura é sempre geladinha A gente pode comê-lo de qualquer maneira, né? Ó E eu também acho que o chocolate faz bem É saudável Ah, muito? E mais, eu tenho que pegar minha lista Ontem eu vi uma lista de Harvard Na faculdade, né? Dos conselhos médicos de Harvard Do diário E dentro deles estava o chocolate Bom, eu fiquei bem feliz, né? Dentro de todas aquelas coisas que a gente vai comer De frutas e não sei o que Estava o chocolate Eu disse, perfeito, né? Vamos comer o chocolate E a gente fica muito mais feliz Vem você também ficar feliz Aqui no Café Vogue Comendo além dessas delícias, ó Eu quero finalizar com essa imagem maravilhosa Do bolinho com o negrinho e o branquinho E a gente tem vontade, assim, de se atirar em cima E convidá-los, então, pra vir nos dois Café Vogue Prédio Bela Shopping, terceiro andar E Shopping Total Que é onde nós estamos, aqui no segundo piso Do lado contrário da Préstia de Intentação Semana que vem Até a semana que vem E hoje eu estava com Milona, né? Até semana que vem Tchau